bom, a gente está voltando para a segunda parte da nossa live ela vai se estender um pouquinho além da uma hora porque tem muitas perguntas, muitos comentários muitas dúvidas sobre reabertura das academias obrigada pessoal que vocês estão voltando aí quem tiver dúvida aproveita vou chamar aqui o Pablo de volta vamos lá voltamos para tirar dúvidas de vocês esse é o momento aí dos gestores todos perguntarem bastante Pablo, voltamos, pronto então está todo mundo retomando aqui na nossa live então só para fazer um resumo aqui de tudo o Pablo, ele é da Academia Performa da cidade de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul o Rio Grande do Sul retomou as atividades da Academia, salões assim como saiu o decreto do presidente Jair Bolsonaro no dia 11 de maio mas como atividade essencial só que esses dois estados, tanto Santa Catarina quanto o Rio Grande do Sul já tinham aberto essas atividades desde o dia 21 de abril já tinham decretado e o Pablo então reabriu a Academia no dia 22 de abril e está contando para a gente como tem sido essa reabertura tirando todas as dúvidas estamos abrindo esse momento para vocês fazerem perguntas então o que eu só vou pedir para a gente se organizar ao lado de comentar tem um ponto de interrogação façam suas perguntas ali vou ver se eu consigo ao mesmo tempo também fixar aqui a nossa eu vou daqui a pouquinho eu vou escrever de novo o tema da nossa live aqui para fixar todo mundo está votando 54, pessoas 56, está bom aqui hein legal legal já tem uma pergunta aqui do César como ficam as piscinas? tem piscina na performance? não tenho piscina mas você sabe como responder essa? sei sei por causa tem o Raul proprietário de duas academias de piscina aqui de Caxias pra nadar aonde eles estão operando com um cliente por raia então numa piscina deles eles estão atendendo cinco clientes por hora hora de 45 minutos quando a gente se refere né e o decreto pra ele foi bem bem pesado porque ele tem mil mais de mil clientes acima de 60 ou abaixo de 16 então ficou bem bem difícil a operação mas assim botou a roda pra girar e tá e tá se movimentando mas vai ser uma uma reinvenção deles também pra poder continuar a cooperação com piscina mas a piscina é o mais seguro uma das coisas mais seguras porque enfim tu vai estar ali o cloro e mata tudo caramba ó o Hugo Menezes aqui no Paraná abriram em todas as cidades menos em Curitiba tem várias tem várias com casos de piscina nosso caso a piscina hidroginástica tem alguns casos aí que estão que estão falando bom Fábio conta um pouquinho pra gente vocês fecharam em março também né vocês mantiveram algum tipo de atividade com os seus clientes durante o fechamento mantivemos a gente manteve lives pelo Instagram uma das situações a gente tem uma situação que é como eu tinha comentado antes do nosso aplicativo que ele permite então tu ter aulas a gente já tinha aulas que elas estavam on demand e agora nos últimos 10 dias já com a academia em funcionamento a gente tá operando com uma plataforma de aulas ao vivo então hoje por exemplo 18 e 15 a gente tem aula ao vivo aonde clientes da academia tem acesso free a essas aulas pessoas externas podem comprar essas aulas aonde tu pode assistir a aula ao vivo e ficar com ela em estoque no teu arquivo on demand então ela chega o que que aconteceu com o Instagram a qualidade do sinal ela é muito variável então caia muito as lives a gente dependia então também da qualidade do telefone do professor do profissional que tava dando aula e agora com essas aulas ao vivo que virou um produto assim ó quem conhece a Peloton é o produto exatamente igual a Peloton que a gente começou a fornecer então é uma gravação Full HD ele a gente tentou gravar então dos nossos telefones na mais alta resolução uma aula de 30 minutos em alta resolução gastou 20 gigas de memória e a gente pra eu passar do meu telefone pro nosso PC levou 24 horas quase nossa então a gente tá gravando em Full HD tem essa plataforma que ela manda de forma muito leve pro cliente e ele recebe em Full HD essa gravação então ela fica simplesmente perfeita a gente iniciou também um programa de locação de bikes então a gente tá alugando as bikes pros clientes o cliente loca bike ele tem a opção então de fazer a aula ao vivo e também o histórico de aulas on demand que a gente tem perfeito olha que interessante né você se reinventou em algumas coisas você acha que algumas coisas que vocês criaram vai manter eu acredito que sim por exemplo eu nunca tive equipamento em casa a gente nunca teve desde que iniciou a quarentena eu levei um remo pra casa levei uma bicicleta levei equipamentos e esses equipamentos nunca mais vão sair da minha casa simplesmente tu chega tu tá em casa tu trabalhou o dia todo agora eu vou ir remar cara tu vai ali tu rema durante 20 minutinhos tu fez o exercício do dia no auge da quarentena preocupado com a empresa e tudo eu cheguei a pedalar duas horas uma noite tava com insônia eu levantei fui pra bicicleta às 15 pra meia noite eu saí dela às 2 da manhã nossa na frente da TV caça de ferreiro espeto de pau você tem uma academia e vai treinar em casa eu achei maravilhoso e com isso com essa experiência a gente assim poxa será que não vai ter mais pessoas que vão fazer isso aí a gente anunciou a locação das bikes os clientes vieram assim cara eu quero eu quero ter uma um equipamento desses na minha casa eu também quero poder fazer as aulas junto com porque daí tu tá em casa na tua TV tu coloca teu telefone na TV tu tá fazendo a aula exatamente a aula que tu tinha na academia dentro da tua casa então eu acredito que esse produto desse formato que a gente criou lógico ele vai permanecer sim e outra né você vai poder atender os grupos de risco porque tem pessoas aqui perguntando novamente a gente já comentou na primeira parte pessoas acima de 60 anos de grupos de risco não devem ir pra academia tá não tem que ir não podem ir não podem frequentar então talvez essa atividade esse produto que você criou vai servir justamente pra esse público né porque vai saber quando eles vão poder ir né é mas aí Lu nós temos que também ter consciência da seguinte situação a pessoa é grupo de risco mas a atividade física é um tratamento pra ela tá aí a questão a dúvida que a gente tem que é aquela que você comentou né que a pessoa tem precisa como que você trata isso é assim qualquer gestor agora de academia aqui ele vai dar o exemplo de um dois ou três clientes deles que tem depressão e que curaram a depressão depressão não é grupo de risco mas curaram a depressão com atividade física então estamos falando de uma situação a gente vai falar de obesidade a gente vai falar de controle de pressão alta a gente vai falar de N fatores que contribuem mas se a pessoa tem pressão alta tem problema de coração teoricamente ela faz parte de um grupo de risco que ela não pode mas se ela não vai ela pertence mais ainda ao grupo de risco é uma discussão que a gente não vai resolver agora mas é algo que fica para pensamento sim é verdade olha já tem dez perguntas aqui tá vendo é rápido vamos lá que legal que voltou eu gosto que as pessoas voltam eu não sei teu nome estou falando pelo perfil qual plataforma você utiliza vocês criaram a plataforma vocês compraram uma pronta vocês fizeram o que o segredinho do bolo eu conto tudo menos o segredo a pitadinha então assim essa plataforma que a gente está usando criada por nós Pablo tu vai alocar tu vai fazer alguma situação hoje a resposta é uma plataforma nossa que a gente está usando porque eu posso vender esse produto de forma ilimitada para outras academias para todo mundo sabe você vai tentar um negócio aí caso alguém queira informações entra lá no site da performa baixa o nosso aplicativo e já tem acesso os primeiros conheça o produto aí depois me chama no privado ó eu vou pegar todas as perguntas dela porque ela mandou um monte aqui digital na catraca limpeza cadastro tem catraca temos catraca temos três catracas eu estou com álcool gel após a passagem da catraca tá e os clientes que não se sentem confortável a gente entra pelo Evo digita o nome da pessoa e faz a liberação mas é é algo bem tranquilo beleza vamos ver aqui o que mais ah Fernanda Queiroz acho que eu vi o nome dela Fernanda Queiroz ela quer saber o segredo ela perguntou vocês estão atendendo online vocês estão atendendo online também agora por exemplo a reabertura vocês também estão atendendo online existe o que que seria esse atendimento o que que é o atendimento Fê pergunta pra você responde o que seria esse atendimento online porque como a gente tá com as aulas online então sim hoje eu vou ter às 18h15 uma aula de yoga já nesse formato Full HD então sim eu estou atendendo online tá tá acho que respondi a gente criou também teinos Lu pra fazer em casa a gente fechou no dia 19 de março tá no dia 18 a gente pegou toda a nossa equipe e toda a base de clientes recebeu um teino chamado Covid-19 então cada professor pegou a sua base de clientes e foi mandando um teino eles trabalharam durante 8 ou 10 horas aquele dia pra mandar um teino específico pensando no Pablo pensando na Lu e pensando em cada cliente que esse teino ele durava os primeiros 20 dias pra gente ter aquele primeiro fôlego de pensar o que fazer mas tudo isso ele também pode porque a gente tem essa questão do aplicativo tá perfeito ó o Fabrício ele já pôs o nome legal gente quando vocês tiverem um perfil muito difícil de falar põe o nome de vocês junto com a pergunta mas o Fabrício que o perfil dele é FAJ Soares ele pôs assim qual a estratégia de retenção nesse momento para evitar a evasão vocês estão tendo alguma atividade de retenção não tem não tem é assim é não é proposta financeira não é não tem nada simplesmente o porque a gente tem duas vertentes acontecendo a primeira vertente Pablo fui demitido Pablo flexibilizaram o meu salário eu não posso continuar a treinar cara tu não lida com isso a segunda vertente eu não quero vir porque eu faço parte do grupo de risco e não vou treinar e pronto então é assim é tá bem difícil aquele cliente que ele tem o hábito ontem eu fiz a renovação de uma cliente ela sempre fez planos ela treina comigo há 15 anos ela sempre me mandava uma mensagem Pablo renova renova mesmo com equipe de vendas ela fala direto comigo ontem foi a primeira vez que ela veio falar comigo pra conversar sobre a renovação dela porque ela diminuiu a carga de trabalho dela ela não quer ela disse eu não quero e não vou parar de trabalhar o que que tu pode fazer por mim Pablo então assim ela há 15 anos ela 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 treina com a gente então uma cliente assim que é é indiscutível o quanto ela veste a camisa da academia o quanto ela nos defende perante todo mundo mas tu não tu não tem como lidar com isso é é verdade é difícil né então é a gente é é caso a caso situação a situação e quando o cliente chega e diz cara eu perdi meu emprego eu não tenho como continuar eu vou fazer o que eu tenho que ser o mais solícito com ele pra amanhã depois quando ele voltar a trabalhar ele voltar a ser meu cliente é porque a maioria diminuiu a renda né é não tá vendendo as empresas não tão faturando então assim é difícil a empresa que tá conseguindo manter um salário mas enfim é o André até comentou retenção é o relacionamento que você já tinha com o cliente antes e vou dizer mais André a gente teve aqui uma live com o Cris Munay e ele falou uma coisa muito legal que esse é o momento das empresas fazerem branding né fazerem relacionamento com o cliente né então aproveita esse momento pra se relacionar pra perguntar como ele tá né e não vender realmente assim eu vou confessar pra vocês quando eu recebo e-mail de venda eu deleto na hora eu nem leio porque qualquer coisa que eu queira comprar né não vai ser agora né fora água luz aluguel parcela do apartamento e comida e a academia tipo assim e a academia o resto é é supérfluo é o resto é supérfluo exatamente o resto é supérfluo e aí a gente vai percebendo como viver com simplicidade é vira um novo valor né dessa a gente tava discutindo muito isso eu fico brincando de filosofar durante a quarentena mas a gente começa a descobrir que viver com simplicidade é um novo valor que você fala pô não preciso de tudo isso que eu tenho né é interessante vamos lá mais perguntas aqui ó é tá aqui ah ó a gente falou sobre diminuição de salários né como vocês estão fazendo com a remuneração dos funcionários isso também foi afetado César Orlando Mendoza Mendoza César a gente usou então a a MP aonde a gente botou a gente deu primeiro 15 dias de férias pra todo mundo pra ver o que ia acontecer depois mais alguns dias e botamos as pessoas na MP aonde foi todo mundo pro seguro desemprego é sim teve a pessoa entrando segura ela vai ganhar aquele proporcional 70% do seguro desemprego é eu não como é minha esposa que cuida disso eu não vou saber os valores exatos agora pro retorno o que que a gente optou em vez de chamar um professor tipo a gente tinha professores que faziam 4, 6 e 8 horas chamamos toda a equipe e é quem está disposto a voltar a trabalhar agora quem está confortável e como está a situação individual na casa de cada um de vocês um professor levantou a mão cara minha esposa está trabalhando alguém tem que cuidar dos filhos porque as escolas estão paradas então eu se eu tiver como optar eu prefiro ficar fora ficou fora professor um dos professores que está trabalhando hoje por exemplo ele fazia 6 horas agora ele está fazendo 8 então a gente também optou por o que? chamar menos pessoas também e conversar cara em vez de tu fazer antes tu dava 4 aulas por dia vamos dar 6 vamos dar 8 e recebe mais então hoje as pessoas que ficaram elas estão ganhando até um pouquinho a mais porque elas também estão fazendo mais horas nossa mas foi muito legal a sua atitude de entender o individual de cada um é muito humano achei sabe você chegar para o teu funcionário e falar cara como é que está a sua situação em casa né é muito legal parabéns mesmo é que é uma realidade por essa questão eu estou na academia agora a minha esposa está em casa com o nosso filho ela vai vir à noite para a gravação da aula ao vivo e eu vou para casa ficar com ele então porque ele não pode vir para a academia porque o decreto diz que menores então assim e essa é a minha questão que eu gosto de levar as coisas muito a sério muito correto muito coerente ah mas ele é teu filho ele pode ficar no escritório cara se o meu filho não pode vir o filho do meu cliente desculpa se o filho do meu cliente não pode vir o meu filho também não pode vir tipo assim a gente gosta de se colocar no lugar das pessoas dessa dor que ele está sentindo também e é cara se é válido se eu estou com dificuldade com meu filho todos os meus todos estão colaboradores estão então é o mínimo que a gente pode fazer é sim é entender a situação individual de cada cliente de cada colaborador e fazer o melhor para todos né sim a Rafinha pessoal parabéns pela iniciativa poucas academias pensam assim na equipe e é verdade isso eu não estou falando de gestor de academia estou falando gestores de empresas em geral né é um momento muito delicado que você tem com o seu funcionário né e ele também está passando por uma situação né é o capitão tem que dar o exemplo o André escreveu a ela é isso aí é isso mesmo bom deixa eu ver tem mais perguntas peraí ah perguntaram do vestiário mas você já respondeu tá então ele falou que não pode ter vestiário nesse momento não pode ter banho o vestiário liberado ah o vestiário está liberado ah e aí as pessoas podem como que usa o vestiário tem controle de acesso no vestiário não é que assim ó aí há umas controvérsias que pode ir para o vestiário mas não pode tomar banho é o vestiário dizem que pode ir no vestiário meu vestiário está liberado tá então é é complicado é peraí deixa eu só por aqui como tem várias perguntas aqui as que estão se repetindo eu não vou fazer tá gente é mas eu vou pegar algumas aqui ó porque a gente vamos combinar assim a gente faz até no máximo no máximo 1h40 a gente encerra a live de hoje tá até porque eu tenho uma call com o cliente depois então vamos lá a maximum fitness você limitou o número de treino semanal do cliente com aquele cliente que iria treinar todo dia ele pode todo dia pode todo dia desde que ele faça o agendamento prévio dele no horário que ele queira vir tá beleza tem que fazer até porque você falou não tá na capacidade máxima que você pode atender ainda né a senhora é a realidade diferente de outras de outras balô mas não vai ser né ah é muito esperante infelizmente infelizmente não vai ser baguri vou falar que nem você baguri adoro esse sotaque é assim ó é com muita dor que o quem tá imaginando a reabertura pra daqui a 15 dias um mês ah eu vou limitar o número de cara não vai acontecer falando ontem com uma gestora de Minas eles estão eles abriram uma semana eles estão com 10% da frequência nossa então é assim é eles tinham um plano era todo toda a venda deles era recorrente a gente praticamente não opera com recorrente que opera com a venda parcelada no cartão então eles tiveram numa unidade ela teve mais de mil cancelamentos antes de da reabertura então é assim qualquer a única certeza que eu dou pra todo mundo operem o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo possível eu não sei há quantos anos Lu que eu não ia pra recepção mas anos assim ó muitos anos eu fui pra recepção pra entender o que tava acontecendo pra dar o feedback pro cliente nos primeiros 15 dias eu fiquei das 6 da manhã às 9 da noite na recepção eu ia fugia pra casa pra almoçar tu de máscara tu esquece de tomar água tu esquece de comer tu mas também pra entender pra pra dar um feedback pro cliente tentar ver então é o menor da equipe possível façam isso regra regra ó a Max não também perguntou sobre o que você falou sobre aluguel dos equipamentos como foi aluguel dos equipamentos uso com hora marcada ou fica durante um mês na casa deve ser na casa de cada pessoa na casa do cliente a locação mensal 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 tá o valor que a gente fez mas até posso falar o valor ficou 200 reais para cliente e 350 para não cliente tá é o Sebastião Pires ó Sebastião do Sul consulta o que você já teve de insight para o teu público perante esse desafio de reinventar os delíveres pra quando pensa em aplicar novos processos acho que a gente também acabou citando um pouquinho disso na primeira parte da parte do treinamento online das aulas online esse produto que é o produto da Peloton na verdade então mas agora sendo fornecido aqui no Brasil por nós no caso agora é bem no finalzinho da live da anterior a gente falou a gente está dividindo essa live em duas partes e eu vou ir para o final dela para o fechamento tá que a gente que eu queria comentar um pouquinho com você então que a gente a gente não sabemos como manter a economia fechada para evitar esse contágio ela pode ter um efeito assim devastador sobre países e pessoas falando financeiramente isso o que você comentou da academia que você está operando aí com 30% mais ou menos das pessoas a capacidade máxima de cálculo que você tem que fazer então e aí tem grupos de clientes que não voltam porque grupos de risco ou porque são menores de 6 anos ou porque estão com medo então tem uma série de fatores são muitas variáveis aí e elas acabam interferindo realmente na área financeira o nosso presidente Bolsonaro até se tomou uma frase a questão da vida tem que ser tratada paralelamente à questão do emprego sem economia não tem vida ele disse e isso é o que gera muitas discussões muitas brigas de quem acha que é uma coisa e quem acha que é outra e ele acrescentou ainda que os setores que são salões de beleza as barbearias as academias representam cerca de um milhão de empregos e eu estava até lendo agora que bares e restaurantes acabaram um milhão de demissão e 20% já fechado não vai reabrir então é muito triste essa situação que a gente está vivendo como que está a situação aí você com Caxias do Sul em relação aos proprietários de academia como que você está a união de vocês como que vocês estão se conversando vocês estão lutando unidos pelo setor conta um pouco para a gente das ações que vocês aí em Caxias do Sul estão fazendo Balu a gente conseguiu algo inimaginável que Caxias do Sul tem 500 mil habitantes a maior cidade do interior a segunda maior cidade na verdade do Rio Grande do Sul só perdendo para Porto Alegre e são 387 academias em Caxias do Sul 387 registradas no CREF tá então a gente pode ter algum número até um pouquinho maior do que isso fora personal fora outras situações que acontecem hoje a gente tá num grupo aí com cerca de 150 gestores de academia aonde o um proprietário de uma loja de equipamentos ele criou o grupo começou a jogar um a gente foi e foi botando todo mundo que conhecia e a gente começou com esse grupo há mais de um mês atrás conversando usando as ideias usando o que cada um tem de de contato então é pô um cara tem o álcool gel mais barato cara todo mundo foi comprar desse cara é o face shield que é a viseira o Raul da pra nadar ele conseguiu já passou o contato olha galera tá aqui todo mundo queria cobrar 15 pila ele conseguiu por 10 já é 5 reais de diferença pra cada um e na máscara então assim essa união algo que em 15 anos no mercado eu nunca tinha presenciado essa junção de gestores lutando pelo mesmo ideal então é quer dizer esquece a concorrência nesse momento foi uma união a união fez a força Balu tem algo que eu ouço eu vou na prazir sair acho que há 13 ou 14 anos e para os Estados Unidos já 5 ou 6 anos e a gente entende que o nosso grande concorrente ele nunca vai ser a academia do lado se o cara me deixou foi porque o outro está sendo mais competente se o cara saiu de lá e veio para cá foi porque eu estou sendo mais competente então é o pessoal eles esquecem de cuidar do seu campinho da sua graminha e pô mas porque o outro Pablo ele está cobrando R$29,90 e o cara deixa o cara cobrar R$29,90 então a gente até um pouco parou nessas brigas de preço de valor e vamos lutar todo mundo pelo mesmo caminho e numa mesma numa mesma reta aonde cada um usa seus contatos para saber o que está acontecendo e o próprio Cref ele está sendo um companheiro nosso absurdo a Carla que ela deve estar nos ouvindo aí ela é representante do Cref Serra aqui batem dias que eu chego a ficar com pena dela de tanto que a galera bate o Cref não fez nada o Cref foi um dos principais fatores de ter conseguido de ter me botado nas reuniões de ter feito o que tinha feito com as secretarias com a prefeitura para poder viabilizar o negócio só que ele não levanta a bandeirinha de ó pessoal olha tudo que eu fiz e eu vejo o pessoal reclamando do Cref do CONFEF do fiscal da secretaria da saúde que vem na sua academia cara se tu está certo tu não tem problema algum se tu está errado tu tem que ser multado mesmo o dia que todos nós das academias nos unirmos como um um agora não me lembro qual que é o que representa os fisioterapeutas o Crefito o Crefito duvido em algum local do Brasil alguém fazer um atendimento de fisioterapia se ele não é formado eu duvido isso acontecer e já nas academias ah o Pablo é o dono ele está na área 15 anos eu não sou educador físico eu não dou aula eu não posso dar aula então essa união que aconteceu primeiro agora para a gente batalhar pela reabertura para a gente poder estar se ajudando o Yuri que ele fez uma pergunta antes ele lançou uma campanha a gente arrecadou mais de uma tonelada de alimento para doação para o banco de alimentos da cidade é algo que vai continuar acontecendo agora de forma intermitente então cara a gente se juntou a gente reabriu agora a gente está doando alimento daqui a pouco a gente vai doar agasalho a gente está conseguindo comprar o álcool gel o álcool líquido mais barato e a próxima batalha nossa depois que isso acalmar é assim não permitir exercício ilegal da profissão aonde? em lugar nenhum não adianta só o Pablo erguer essa bandeira no momento que a gente começa a todo mundo a criticar e aí para cima bom vai vai se extinguir isso pode levar um ano pode levar dois pode levar três a um de educador físico que além de educador físico hoje ele é gestor da sua academia ele pode levantar a bandeira cara aqui na minha academia é tudo 100% legalizado ele vai esquecer esses 100 reais que ele recebe da mensalidade do aluno os 50 pilas que ele cobra do personal para dar aula escondido eu acho que a próxima etapa nossa em Caxias depois que tudo se estabilizar que as empresas estiverem operando é a nossa batalha pelo 100% correto e eu estou achando isso maravilhoso eu estou muito apaixonado por essa ideia muito legal parabéns assim você vê que a união né gente não depende de crepe com crepe tal 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 a união começa com você você sendo protagonista você dando o primeiro passo e aí foi isso que eles fizeram e aí os crepes a gente não enxerga realmente todos os trabalhos que eles fazem alguns crepes a gente sabe são mais ativos que outros o crepe da Paraíba é fenomenal eu converso muito eles são mega engajados em ajudar porque são feitos por pessoas e pessoas que querem ajudar né o setor então não dá para generalizar nada eu acho que é isso que bom que vocês se uniram ficou minha voz aí também mas assim eu acho que parabéns a união faz a força já diz essa velha frase que vocês continuem unidos aí em prol para levantar o Yuri comentou de uma campanha ele é de uma academia aqui de São Paulo que também está fazendo essa campanha passa mais para a gente informação Yuri dessa campanha a gente também quer saber e é isso vamos todo mundo estar junto acho que é essa lição que fica né precisou de uma pandemia para se unir né show pessoal quem quiser me adicionar aí me adiciona depois eu passo meu whats a gente conversa manda um direct aqui né para a minha ideia principal o que eu quero é ajudar todo mundo eu ergo a bandeira junto com a Lu junto com o Valdir que a nossa batalha a nossa guerra é contra o sofá enquanto a gente continuar com esse 5% de clientes fazendo atividade física é cara se a gente passar para 20 igual ao mercado americano nós vamos viver uma outra realidade pessoal se hoje tem 100 alunos tu passa para 400 se tu tem mil tu passa para 4 mil então é algo assim o mercado está aqui para todos e sim o mais competente vai permanecer a pessoa que nesse próximo momento tiver cuidado com a higiene cuidado com a não aglomeração os clientes serão nossos próprios fiscais ah mas eu não tenho recurso para fazer isso que o Pablo está falando cara começa a fazer agora o termômetro ah mas isso não for obrigado cara já compra agora ele está levando 20 dias para chegar parcela em 12 vezes no teu cartão de crédito o teu cliente vai se sentir mais confortável começa a estocar álcool líquido começa a estocar álcool gel agora é detalhe que o álcool gel o álcool líquido o face shield a viseira o paninho isso a gente vai usar vai ser nosso companheiro vai por muito tempo é a gente ouvia um chinês de máscara e dizia que o cara era louco é isso bastante né toda a poluição e a gente agora está usando poluição quando a gente viu os primeiros vídeos dos chineses indo para a academia na China de máscara meu pensamento esses caras estão tudo louco sim cara eu teino agora daqui a pouquinho eu vou teinar que o Matheus ele que é esse fisiculturista ele que me acompanha no meu tênis de musculação cara nós dois de máscara diminui a carga para não porque ele não pode me ajudar se readapta você se readapta a esse novo momento então é um novo normal que eu espero eu torço eu luto para que ele termine logo mas enquanto isso é o desculpa mas é o que tem servido para o almoço sim e é o que a gente vai ter que fazer vamos lutar vamos lutar Jorge é um lutador gente o CONFEF lutou lá para conseguir ter a regulamentação da profissão então dizer que não fazer nada é assim também não é assim as pessoas elas usam muito da intolerância e não se informam onde eles saem falando a gente precisa pensar mais escutar eu acho que o grande segredo eu estou fazendo um curso agora nessa nesse isolamento de negociação da Universidade de Michigan e ele estava falando que as pessoas que são muito boas são as pessoas que mais escutam né então a gente tem que escutar o outro e isso é importante porque aí você vê você escuta um te traz um insight você escuta o outro te dá uma economia no álcool gel porque ele consegue uma negociação melhor eu acho que é isso eu quero te dar assim primeiro eu quero te agradecer pela tua presença foi a nossa maior live foi de 1h40 eu falei que era uma live polêmica gerar muitas informações polêmica no bom sentido né tem muitas dúvidas muitas perguntas então eu quero te agradecer muito Pabllo mas muito mesmo e parabéns pelo teu trabalho parabéns pela pessoa que você é a gente conhece sabe que você é uma pessoa do bem e isso é muito importante essa live vai ficar disponível no nosso canal do Youtube a primeira parte a segunda parte o Fitness Brasil Play pra quem quiser reassistir geralmente a gente faz um resumão das perguntas mas hoje como durou muito a gente vai terminar por aqui com acho que com essa frase né qual que seria a frase eu tenho a minha mas vou deixar pra você cara o que que eu frase final eu não tava preparado pra isso eu não tinha pensado uma frase final mas a frase final é assim pra todos os gestores economia 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 faz mais com menos repensa aprende a gastar menos aprende o novo normal segue as regras e cara tamo junto é guerra muito bom pablito costa então eu vou treinar peito e você vai treinar costa certo segundo filas obrigada gente obrigada pela audiência e até a próxima obrigada pablo obrigado um abraço beijo tchau